Queridos, bom dia Eu juro pra vocês que eu tinha todo um roteiro pra gravar esse vlog Tô aqui comendo café da manhã Ai, tem gente mostrando grama do outro lado, galera Isso só acontece quando eu tô gravando o vídeo Até porque eles poderiam tirar a grama quando eles quisessem Vocês não tão vendo, mas tem tipo duas gatas nascediando aqui pra comer minha comida E tudo bem, elas são certas porque eu deveria tá comendo Não Então eu tenho aqui meu roteiro Oi, eu sou a Luiza Esse é um vlog da minha vida produtiva Contexto, falar o que eu vou fazer no meu dia Bom, eu vou chorar Eu juro que eu acho que faz tipo assim, dois mais de ano Que eu não fico gripada assim E agora eu tô gripada Eu não quero fazer nada A nariz tá tipo ruim, minha garganta tá doendo Eu tô espirrando A gata tá se esfregando na câmera Você quer aparecer, você fala Tá brincadeira essa parte, eu tenho uma coisa pra fazer hoje Vamos ver o que eu tenho que fazer hoje Organizado aqui no meu Google Agenda Eu deveria já estar gravando o vídeo Além desse vlog eu tenho que gravar outro vídeo Valejar meu dia Editar o vídeo que eu já deveria ter gravado E estudar o meu curso online que eu tô fazendo E aí a tarde eu tenho que editar mais vídeo Eu tenho que ir na autoescola Eu vou pra academia Eu vou pro beat tênis E eu vou comprar ração pros meus gatos Só que o verdadeiro desafio de hoje é saber como que eu vou continuar seguindo meu dia Estando capenta Eu tô tipo assim gente Cansada do meu café da manhã Tudo bem que eu tenho opções Só que a maioria das vezes eu não tenho a opção que eu quero A opção de café da manhã que tá na minha dieta que eu mais gosto É tipo a minha vitamina de banana Só que com whey Inclusive eu tenho que comprar whey Eu tinha esquecido de ter que colocar aqui E aí agora eu vou tipo assim Fazer o meu boost de coisas Pra eu parar de ficar gripada Primeira coisa eu vou ter que nascer Bem-vindos ao meu cantinho Agora eu vou me arrumar pra gravar Pra atualizar vocês no período de tempo São mais ou menos tipo umas 11h20 agora E eu vou começar a gravar meu vídeo Eu enrolei bastante esse meio tempo Porque sou sempre assim sabe Eu tô meio tipo indisposta hoje Porque obviamente eu tô meio doente Só que eu não escolhi isso Então eu tenho que tipo pelo menos gravar esse vídeo Tenho que postar esse vídeo amanhã Então eu acho que meu foco vai ser Gravação e edição desse vídeo O resto assim meio que Punei aí Eu poderia ter gravado e editado a maior parte desse vídeo ontem Só que eu fiquei procrastinando de uma maneira bem idiota Tipo assim eu tenho essa mania De procrastinar de um jeito que eu acho que é produtivo Então ontem Eu não vou nem conseguir falar pra vocês o que que eu fiz Porque eu literalmente passei tipo dia numa tela de computador Enfim eu até coloquei como um tópico pra conversar nesse vlog Porque querendo ou não vlogs também tem roteiro Mas é o tópico que tipo assim Eu ia falar que tipo Às vezes eu sinto como se meu dia precisasse de mais horas Do que ele realmente tem Só que a realidade é que Muitas dessas horas que eu passo Eu passo em redes sociais E eu acabo não percebendo Hoje por exemplo Eu odeio a sensação de que eu olho pro dia anterior E eu fico tipo assim O que que aconteceu? O que que eu fiz? Sabe? O meu tempo passou tão rápido O que que eu fiz com esse tempo? Mas tudo bem Então duas coisas que tipo assim São hábitos muito ruins meus Primeiro é ficar no TikTok YouTube YouTube também Tipo assim YouTube é quase como um TikTok pra mim Porque eu vejo os vídeos acelerados Tipo em duas vezes E eu vai passando o tempo Eu vou vendo mais vídeos E pode até ser tipo assim Gente Não vou falar pra vocês que eu vejo vídeo Leso Não Eu tô vendo vídeo que é Sobre estudar o CEO do YouTube Essas coisas do YouTube Sabe por que? Querendo ou não Tem que estudar as estatísticas do YouTube Pra você fazer um vídeo aqui Aí eu fico vendo essas coisas Querendo ou não Não tá fazendo tanto efeito assim Como eu queria que fosse Sabe? Eu não tô sendo tão produtiva Como eu queria que eu fosse Porque eu não tô sentada Numa casa deira estudando E anotando coisas E colocando pra minha vida Tô deitada na minha cama Vendo esse vídeo E tipo assim Acabou o vídeo Eu já esqueci o que tinha no vídeo Sabe? Então não é coisa realmente boa Pra minha vida Eu não tô aplicando nada muito produtivo Então acho que Uma das metas Hábitos que eu quero Tipo começar Por exemplo Respeitar Porque eu tenho limite no TikTok Por dia Eu tenho limite de 20 minutos Eu tenho limite do YouTube Por 30 minutos No celular Só que no computador Eu não tenho esse limite Porque não tem aplicativo Acho que faça isso Mas é realmente Tipo assim Estipular horários pra ficar No YouTube No TikTok Nas redes sociais E no celular em si Sabe? Porque às vezes você tá muito tempo No seu celular E você não percebe Então o mínimo que eu consigo fazer Eu acho que eu vou Peraí Eu tenho esse aplicativo de hábitos Que ultimamente Eu não tenho usado muito Porque eu realmente Tipo assim Sabe? Aquela desmotivação Mas eu tenho que ter disciplina, né? E eu vou colocar aqui Um hábito É um hábito ruim Não, não, não Eu vou mudar o hábito Então eu vou colocar um hábito Tipo assim YouTube Eu uso o YouTube bastante Pra estudar Mas eu não posso usar o YouTube Pra estudar Como uma desculpa De ficar no YouTube Tipo assim 3 horas por dia Eu vou colocar tipo 1 hora por dia Parece muito Só que vídeo do YouTube Às vezes Um vídeo é 30 minutos Então, enfim Outra coisa que eu acho Que seria interessante Eu mencionar pra vocês É que eu tomo remédio Não vou mostrar o nome Mas eu tomo remédio Pra TDAH E sei lá Quando vocês acharem Que Se vocês acharem Se vocês verem Meu canal E falarem Nossa, que menina produtiva Que menina nojentinha Faz tudo Queria ser como ela O meu remédio TDAH Tem uma grande parte Sobre isso E eu também só gravo As partes boas, né gente? Eu não vou gravar A parte ruim Porque ninguém quer assistir Então tá Agora eu vou arrumar Meu espaço E começar a gravar O vídeo do YouTube Olha, queria dizer Isso é por trás das câmeras Eu adoro esse cantinho Aqui meu de gravação Porque fica bem legal Aquela bagunça ali Eu tô sempre na frente Então não aparece Que é o meu tripé Que eu uso Ali eu deixo alguns Materiais de apoio Que são livros Que eu vou mostrar no vídeo Ali meu computador Porque ele tá com roteiro E eu também vou usar Minha câmera Então vocês não vão Estar acompanhando Este processo De gravação Porque eu só tenho uma câmera E eu vou estar usando Para gravar Eu uso também meu celular Para deixar o som Um pouco mais limpo Porque eu tenho que usar Ar-condicionado e ar-condicionado Para fazer aquele barulho chato E o celular Ele me ajuda a tirar esse barulho E é isso Aqui temos O cartão de memória E a bateria da câmera Para eu usar Para eu deixar tudo separado E não ficar junto com o vlog E agora vamos de gravação Vídeo gravado Agora é hora de arrumar meu quarto E almoçar Porque tá na hora de almoçar E aí depois eu já vou começar A editar o vídeo Para só dar Tipo assim Deixar meio que organizado Para eu postar amanhã Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Gente Eu acho que vou ter que madrugar Hoje à noite Mas eu preciso postar Ele ficou tipo 20 minutos Gente Quantos minutos será que vai ter esse vídeo? Eu espero que menos daqui 20 minutos Mas vocês gostam? Falem aí Me deixa aqui no comentário Se vocês gostam de vídeo longo Ou curto Porque eu não sei Não adianta vocês falarem Que vocês gostam de vídeo longo E aí vocês não assistem o vídeo todo Não faz sentido isso Top felicidades do dia Eu juro que eu tô pra chorar Eu tô tipo assim Há um mês Tentando recuperar meu iCloud Porque eu tinha colocado ele Gente Muito aleatório Mas assim Eu basicamente tinha colocado ele No meu número de telefone do Canadá E eu não tenho mais esse número Meu Deus E eu consegui recuperar meu iCloud Porque eu fiz a cagada Vou explicar a situação pra vocês Se vocês não quiserem saber Pulem Eu simplesmente Meu iPhone tava bugando muito Inclusive gente Tô com ódio Eu tenho tipo vários dispositivos da Apple Eu tenho um Macbook Eu tenho um iPhone Eu tenho o meu Apple Watch Que não era meu Assim A maioria das coisas aqui não era minha Mas chegou a mim em algum momento O meu telefone tava bugando muito Tipo assim Muito E aí eu falei Cara Não é possível Sabe Eu não tô mais conseguindo administrar Eu vou passar todas as minhas fotos Pelo computador Não tá focando Foca E aí beleza Eu resetei o iPhone Quando eu fiz de novo Quando eu tentei Entrar de novo no iPhone Depois de resetar Ele simplesmente tava sem o meu iCloud Eu não conseguia entrar Porque pra eu entrar Eu precisava falar com Com o Minha bateria tá acabando Pra eu entrar no iCloud Eu precisava mandar uma mensagem Pro meu computador Que tava no estado do Canadá E eu não tinha mais esse contato Eu perdi Literalmente eu perdi esse número Gente eu tô muito feliz Eu estou muito feliz Eu não tô nem conseguindo explicar Eu não tinha Eu tinha perdido o iCloud E eu consegui recuperar agora Porque simplesmente Mandou uma mensagem pro iPad do meu irmão Que tá sem o meu iCloud Pro do meu iCloud Eu consegui Olha que neném Bom pessoas Eu até troquei de roupa aqui Porque eu ia pra autoescola Só que acabou que minha mãe tá doente Ela tá dormindo Eu não quero acordar ela E o irmão tá estudando Ele faz faculdade Não é um inútil que nem eu Então Isso é uma ótima defesa De porque eu deveria ir ter um carro Mas pra ter um carro Eu preciso ir pra autoescola Então eu só não vou hoje Mas eu termino amanhã Se eu for de tarde E depois de amanhã Se eu for de tarde também Então eu tenho mais dois dias de autoescola Faltar hoje não vai mudar nada Eu só vou adicionar mais um dia E aí Outra coisa que eu tô fazendo Agora que eu tenho o meu iCloud de volta Eu quero começar a usar o calendário Do próprio iCloud E não do Google Agenda Porque era o que eu usava antes Eu não sei se eu já falei pra vocês Em algum outro vídeo aqui E aí O que eu fiz Foi excluir os calendários do Google Agenda E agora eu vou começar um novo calendário normal E eu vou mostrar pra vocês como eu faço isso Tenho várias youtubers que eu sigo Eu vou deixar aqui na tela algumas Que fazem isso E que eu pego inspiração E é isso Então queridos Esse é o meu computador Eu ainda quero fazer um tour por ele Porque eu acho que seria muito legal Mostrar pra vocês o meu desktop Mas o jeito como eu comecei a organizar Os meus calendários Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu linkei a minha conta do Google Com o meu calendário Então assim fica mais fácil Então se você entrar aqui no meu Google Agenda Você vai ver todo o schedule Que eu já tenho no meu calendário Eu separo por esses calendários Que eu criei aqui Pra criar eles é só apertar nesse maisinho Criar um novo calendário Colocar o nome E aqui do lado você pode escolher Qual que você quiser E aí gente Como que eu fiz aqui Como que funciona esse Blocking Calendar Blocking Temos aqui a minha semana Em verde eu coloco As minhas tarefas pessoais Que eu tenho quase que todo dia Enfim Em azul eu coloco eventos Que são diferentes Provavelmente quando é evento Ou é reunião Eu tenho que sair de casa Tem os calendários normais Que são calendários do Brasil Calendários cristões Cristões Eita Não sei como é que fala Tem aqui a universidade Que eu coloquei Eu ainda não tô na universidade Vocês sabem Mas eu já faço algumas reuniões E processos pra entrar na universidade Os meus cursos onlines Que eu estou fazendo Então é interessante Não tem nada aqui Mas eu ainda tenho que me organizar Em questão a isso Pra eu conseguir estipular Até quando que eu vou terminar E tem trabalho Que eu categorizo Como criação de conteúdo Então gente No dia normal Eu tenho assim Tudo que eu tenho que fazer Basicamente Aqui é uma semana Que eu ainda não organizei E aí eu vou vindo aqui Isso você pode fazer Tanto no Google Calendário Quanto no calendário da Apple Você pode criar um evento Você nomeia Coloca a hora E aí eu vou fazendo A minha semana assim Eu coloco os meus eventos Inadiáveis Os eventos que eu tenho Com outras pessoas normalmente E aí com essa parte De tarefas diárias Eu coloco coisas Que eu vou encaixando No meio desses eventos Então aqui por exemplo Hoje Eu vou encaixando aqui Entre almoço Nutricionista Eu vou encaixando Coisas que eu tenho que fazer Como tomar banho Gravar vídeo Gravar o Google Calendar Tambineio pro vídeo Se arrumar E é basicamente assim Que eu vou fazendo Esse calendário Eu posso fazer a mesma coisa No calendário do Google Agenda Só que eu acho que Eu me organizo mais E eu prefiro até Pra olhar no celular também O calendário da própria Apple Eu tenho um vício E isso é organizar meu Notion E o meu calendário Isso eu não deveria ter tomado O tanto de tempo que tomou Mas tomou E eu vou tentar não me martirizar Por causa disso Porque eu tô num mood Bem ruim hoje Sabe? Todo esse negócio Tipo assim Que eu tinha planejado Meu dia inteiro Beleza Planejado meu dia inteiro Porque eu tenho planejamento Roteiro pra vídeo Tudo mais Eu tinha planejado pra esse vlog Só que aí acabou Que tipo assim Tem coisas na minha vida Que aconteceram Que eu não consegui Tipo fazer muita coisa Eu não consegui ir pra academia Eu não consegui ir pra autoescola Então acabou que esse vlog Tá sendo bem deprimente Não, assim, eu odeio Eu odeio O mais odeio do mundo É tipo assim Passar a minha negatividade Pra outras pessoas Então por favor Desculpem Amanhã vai ser um novo dia E vai ser um dia melhor Então pra vocês serem mais Não só eu vou falar pra vocês O roteiro do dia de hoje Tinha que ir pra aula Tinha que editar vídeo Pra escola Fazer exercício, academia Beach tênis Beach tênis eu tô indo agora E aí eu também tô indo Comprar comida das minhas gatas E mais tarde eu vou lavar o cabelo Eu ainda ia ver meu pai hoje Só que eu vou acabar não vendo Porque eu tô doente Eu não quero passar doença pra ele Vou mudar pro celular agora Porque eu não vou lavar as câmeras Pros lugares E aí gente Eu acabei de chegar E eu comprei ração pros gatos E eu vou colocar no pote Nove anos miado Porque tem uma plateia aqui Vou mostrar pra vocês Essa é a ração deles Perdi um montão logo Porque a gente sempre acaba, né? Mas o que eu ia falar? Gente, vocês têm rotina Com gatos de vocês? Tipo assim De manhã ele comer isso De noite ele começar cheio De manhã ração De tarde, sei lá Eu dou comida três vezes Pros meus gatos Ai, como é que faz isso? Eu não sei como é que abre isso Achei super caro Eu não sei quanto tempo vai durar Porque eu tenho três gatos, né? Mas foi tipo 300 reais Porque antes da gente sumiu Eu só comprava aquela pequena Tipo, ó Da uísca Só que aí meu veterinário falou Tipo assim Seus gatos vão morrer mais cedo Se você continuar dando a uísca Tem muito sódio E aí a gente trocou pra essa A gente fez toda uma série de adaptação Pra eles Eu não sei onde é que é pra cortar Entendi Mas enfim Eu acho que eu vou até colocar É, sachê Eu acho que parece Ok, eu vou dar sachê hoje pra eles Porque eles merecem Então eu vou tipo fazer uma misturinha E colocar aqui no copo A misturinha que eu digo Eu vou colocar água morna Pra durar mais E eles beberem água Queridos Acabei de sair do chuveiro Literalmente Vocês tão vendo aqui Tipo O meu cabelo está assim Ele está tipo assim Eu não sequei enquanto o ar Eu não fiz nada Então eu vou fazer a sinalização Muito com vocês Bom Hoje é quarta-feira E quarta é sempre O meu everything shower Quem é uma girl is girl Da TikTok Vai saber o que é isso Que é o banho Que você faz tudo, né Pila Você hidrata seu cabelo Você faz tudo nesse banho E foi isso Ó, o meu cabelo A gente tá começando a angular Você quer dar uma finalização Normalmente faço a sinalização Vendo o YouTube Alguma coisa Mas hoje eu vou fazer o YouTube, né Bom, no banheiro Eu uso o shampoo que tá aparecendo aí na tela Eu uso esse shampoo e esse condicionador Eu comprei ele na internet Ele foi, tipo, uns 300 reais O shampoo e condicionador e máscara Tipo assim De cabeça agora Eu acho que vale muito a pena Porque ele tem, tipo assim Um litro cada A máscara é enorme Eu nem uso muito, sabe Eu sou, tipo assim Bem pão dura mesmo Porque eu paguei Eu acho que vale super a pena Mas assim, a Luísa do futuro Vai fazer os cálculos E ela vai ver se vale a pena ou não Porque é de uma vez logo, né Mas eu sei que, tipo assim Isso daqui vai durar muito tempo Aí beleza Eu passei o shampoo Passei só a máscara hoje, né Porque no dia eu não há mais Eu uso o condicionador Mas hoje eu passei só a máscara E a máscara, ela fala que Você não precisa finalizar com o condicionador Tem algumas máscaras que precisa Ele tá meio pingando ainda Mas eu acho que tá bom E aí eu penteio ele Quando eu faço hidratação, né Eu penteio ele no banho Antes de passar o creme Eu penteio ele todinho Aí eu passo o creme Porque aí eu sinto que, tipo assim Entra muito, muito mais Quando eu, tipo, penteio antes Minha cabeleireira que pintou Fez o meu cabelo e tudo mais Ela falou que sempre É pra passar pro vetor térmico Então eu vou passar Mesmo que eu não vá secar em nada Eu quase nunca seco ele no secador Se eu for secar ele no secador, gente É pra, tipo assim Descoba mesmo Porque eu não tenho difusor E eu não sei secar ele no outro lado Com o secador Então aí beleza Vocês já tão vendo aí Como tá Vou pegar aqui uma piranha Vou separar meu cabelo em boi Vocês ignorem que eu tô bem feia Aí eu tenho, tipo, vários produtos Só que nenhum deles é, tipo, carré Nem nem nada Porque eu nunca fiz questão De gastar com produto de finalização, sabe? Mentira, eu acho que eu tenho um molinho aqui Que eles falam que é um molinho pra finalizar Só que, tipo assim Quando eu finalizo com ele Ele fica bem sem finalização Aí eu tenho esse negócio Eu comprei numa farmácia mesmo Ele é, tipo, ex E tem protetor térmico Nem lembrei disso Ele já é um levinho, né? E aí, gente Eu confesso que eu preciso realmente Comprar algum meme de finalização Porque, tipo Primeiro que esse aqui tá acabando Segundo que eu acho que esse daqui Tipo assim É bem ruim Eu nunca pesquisei, assim Indicações de creme Nem nada Porque eu nunca fui de fazer muito, né? Eu vou passar aqui Eu não sei a quantidade Só vou passando E fazendo fitagem, né? Que fala Eu sei o que eu tô fazendo Mas eu não tenho que eu não sei Porque eu posso tá falando uma coisa errada Me separar ele da raiz Eu não tenho nenhuma daquelas escovas legais Escova polvo Pente Eu uso a escova que tem aqui mesmo Que é a escova que minha mãe usa Porque, sinceramente, gente Eu posso gostar, tipo, muito Com o shampoo Que nem eu mostrei Mas eu não vou gostar, tipo, assim Com escova Ou, por exemplo Queria muito, gente Queria muito aquele massageador De couro cabeludo Massageador aqui, né? Só que... Que a gente faz 50 reais nisso Da próxima vez que eu for comprar Na Shein Eu peço Porque lá tá, tipo, 6 reais, né? Ai, tá, gente Aí... O que que eu vou fazer? Ai, amassar Bom, agora eu vou amassar E vai ser, assim, uma amassada delicada Porque antes eu amassava, assim, né? Mais na força Na base do ódio E querendo ou não Quando você amassa, tipo, um pouco mais, assim Me prestando atenção Aonde você tá amassando Fica melhor Ai, vou fazer dos dois lados Ai, beleza Ele tá bem, assim Ondulado, né? Ele não é encaixado, não Eu diria que o meu cabelo é ondulado 2A, 2B no máximo E aí, gente Eu vou soltar de cima Porque eu não sei com vocês Mas eu sempre fico meio assim De soltar Porque eu vou confundir as mechas Porque às vezes eu prendo ele atrás Mas eu acho que, tipo, faz mal É... É desmanchar os cachos Mas eu vou prender Porque eu tô com medo Ok, galera Prendi Agora eu vou soltar esse aqui Bem assim mesmo Pra fazer a mesma coisa Eu tacaria mais creme nessa parte de cima Porque o meu creme acabou Ou está acabando Nossa, eu acho engraçado Que eu tô fazendo isso à noite Eu vou dormir E meu cabelo vai acordar, tipo, uma merda Aí, gente Essa menina que eu vi Ela falava que ela fazia, tipo, assim Dedulir só aqui na frente Pra ficar bonito Porque também era mais rápido E aí eu vou fazer Eu acho que eu não vou fazer isso na franja Eu nunca fiz dedulir na franja Eu nunca fiz dedulir Já começa esse daqui Tesourinha, né? Eu não sei como é que faz Cai assim Acho que não deu certo Eu vou fazer E seja o que Deus quiser Gente, eu espero que assim Vocês comentem muito nesse vídeo Falando Ah, Luísa, você tá fazendo errado A real é que eu amo fazer vlog Porque justamente Nossa, eu tô parecendo uma lá É o tipo de vídeo que as pessoas mais conversam no meu canal E por mim, gente Todo vídeo Vocês poderiam poder falar assim Ah, Luísa, eu tô fazendo isso, isso, isso Eu ia responder Eu ia ficar mal feliz Porque, tipo, eu adoro trocar ideia Nos comentários Por favor, não saem do vídeo Se vocês estejam assustados Como a Luísa tem o nome Tá bom, gente Tô sem paciência Aí, tem gente que usa tanto um gel Ou um óleo Pra, tipo assim, fazer o finalização A finalização da finalização Eu vou fazer uma misturinha aqui Gel Não façam que eu faço Olha Olha assim Olá, vamos nós Agora é a hora Esse olhinho que eu comprei Ele é mentiroso Tá bom, queridas Agora é a hora Chegou a hora Música 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 Tchau, tchau.